O ensino de Belém? O ensino de Natal? É, o ensino de Natal. Uma visão panorâmica aqui do Museu Ucraniano em Curitiba, ponto turístico maravilhoso no Parque Baringui. Tudo muito bonito e de uma história incrível. Que você precisa conhecer e visitar quando você vier a Curitiba. Estamos aqui no Mirante. Muito bacana também. Tudo muito cultural aqui. Fechando aqui com essa imagem perfeita. Tchau. 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 Tchau.